Aqui estamos juntos novamente para seguirmos com a leitura do livro O Perispírito e Suas Modelações, por Luiz Gonzaga Pinheiro. Hoje o capítulo 30, A Reencarnação. E temos aqui um exemplo do Bhagavad Gita. Da mesma maneira que o homem, deixando de lado suas roupas velhas, veste outras novas, também o espírito, depois de abandonar os corpos gastos, se reveste de outros corpos novos. Bhagavad Gita. Canto 2, estrofe 22. A Reencarnação. Reencarnar significa retornar à carne. A esse processo, todo o espírito está submetido por anseio próprio de crescimento e destinação do plano de Deus, para as criaturas. A reencarnação tem como base a justiça divina, que alia a caridade com a disciplina retificadora, oferecendo novas oportunidades de reparação da lei daquilo que foi violada. Reafirmamos, contudo, que a reencarnação, sendo uma lei natural, o conhecimento de sua existência perde-se no tempo. Encontramos a reencarnação generalizada entre os iniciados das escolas antigas em numerosas obras literárias e no pensamento humilde do homem comum, embora às vezes confundindo a sua aplicação e descaracterizando a sua essência. Tal ocorreu na introdução da mentepsicose, doutrina que supõe que o espírito humano reencarna em um corpo de animal como medida punitiva pelo mal que houvera praticado. Ao atingir a humanização, o princípio inteligente passa a chamar-se espírito e, a partir de então, jamais reencarnará em corpos de animais inferiores. Os iniciados não divulgavam a sua ciência sagrada para a população, que não entenderia. Dela se aproveitaria ou mesmo a deturparia, fragmentando-a em várias religiões, tal como ocorreu com a interpretação bíblica. Isso está bastante claro nos hinos órficos quando aconselham escuta as verdades que convém ocultar a multidão e que fazem a força dos santuários. No Egito, a reencarnação era estudada e aceita como lei igualitária, justa e generalizada. Nas escolas iniciáticas, o neófito aprendia a se conhecer e, como lição primeira, ouvia o sacerdote que presidia a sua iniciação em ensinamentos acerca do perispírito e da reencarnação. Dizia o mestre, ó alma cega, arma-te com o facho dos mistérios e à noite terrestre descobrirás teu dúplice luminoso, tua alma celeste. Segue-se gênio divino e que ele seja teu guia porque tem a chave das tuas existências passadas e futuras. Entre os gregos, Pitágoras, Sócrates, Platão e outros filósofos foram grandes defensores da reencarnação, sendo que Sócrates não foi um iniciado porque gostava de ensinar a população livremente, conversando com ela e dela nada escondendo, razão pela qual foi condenado sobre a alegação de perverter a juventude. Na Grécia, os que começavam a iniciação ouviam do hierofante Vinde gozar, vós que tendes sofrido, vinde repousar, vós que tendes lutado, pelos sofrimentos passados, pelo esforço que vos conduz, vencereis, e depois do longo circuito das resistências tenebrosas, saireis, enfim, do círculo doloroso das gerações. Amai, porque tudo ama, amai, porém, a luz e não as trevas. Durante a vossa viagem, tem de sempre me mira esse alvo. Quando as almas voltam ao espaço, trazem com o hedion das manchas todas as faltas de sua vida estampadas no corpo etéreo, e para apagá-las, cumpre que expirem e voltem à terra. Afirmam os Vedas, há uma parte imortal no homem, que é aquela, o Agni, que cumpre aquecer com os teus raios e inflamar com teu fogo. De onde vem a alma? Umas vêm para nós e daqui partem, outras partem e tornam a voltar. Segundo o Budismo, está na cobiça a causa do mal, da dor e do renascimento. A reencarnação era, portanto, como ainda é, adotada por muitos povos, como nos desmontam, nos demonstram com clareza as obras com as quais nos brindaram. Como legado desse período lúcito e progressista dos egípcios para o futuro, temos a tábua Esmeralda e o livro dos mortos, os mistérios de Eleusis, Timeu e Perdão. São obras gregas que exalam essa doutrina. Entre os judeus, os iniciados também tomavam o conhecimento das vidas sucessivas através de obras como a Kabbalah ou o Kabbalah, como eles preferem que a gente diga, e o Talmud. Outros povos ainda adotavam a reencarnação com parte de seus ensinos e de aprendizagem. Os druidas da Galia, os indianos, através do Budismo, cristianismo, Brahmanismo, os persas, o Masdeísmo, Zoroastrismo, os cristãos primitivos, até o concílio de Constantinopla II, em 553 d.C. Lá estava a reencarnação. Lembramos ainda as figuras como Giordano Bruno, Dante Aguilieri, Blaise Pascal, Origines, São Jerônimo, Cardial Nicolau de Cusa e Jesus em Mateus 17, João 3. Se mais não citamos, é por ser outra finalidade de nossa pesquisa. Atualmente, a alma, a reencarnação, não estão mais restritas ao campo religioso e dogmático. Adentraram nas universidades, as pesquisas de laboratório, o cerne das filosofias modernas, a razão da ciência. A reencarnação, na atualidade, constitui-se na única teoria capaz de explicar coerentemente a razão da dor, a diversidade dos destinos, a evolução espiritual e toda e qualquer situação de aparente injustiça. É concorde com todos os ensinamentos científicos sem em nada contradizê-los ao mesmo tempo em que fornece a chave de inúmeros enigmas de ordem psíquica apoiando-se em demonstrações positivas e irrefutáveis. Explica tal lei o evolucionismo que faculta o transformismo das espécies caracterizando a evolução anímica pela ascendência do princípio inteligente. Com ela desaparecem as dúvidas quanto à convivência em um mesmo lar ou não do talento, do gênio, do idiota, do feio, do sadio, das aptidões, das intuições, da beleza e outros níveis existentes entre as pessoas submetidas ou não ao mesmo clima, educação, alimentação e tratamento. A biologia clássica tem se mostrado impotente para explicar de maneira lógica e sem subterfúgios todos esses incidentes entre aspas. Admita-se que cada espírito ao encarnar traz consigo uma bagagem moral e intelectual e um karma determinando-lhe novas expiações e tudo se esclarece meridianamente. Aqueles que dizem ser o gênio ou idiota produto dos genes que o formaram distanciam-se muito da realidade. Os genes contribuem na formação material do corpo, oferecendo ao espírito uma máquina perfeita para que se manifeste em sua genialidade, se possuir ou, caso contrário, em sua mediocridade. Pode igualmente impor ao gênio a limitação de ficar manietado por deficiência do corpo que a lei karma lhe conferiu. Os genes obedecem às condições físicas que o perispírito traz, refletindo na formação do corpo a programação que lhe é imposta por uma lei maior que a própria genética. O espírito, através da sua evolução moral e intelectual, é que determina o grau de perfeição do templo que irá habitar. Concluímos, através desse raciocínio, que o idiota pode ser um espírito oculto, aprisionado por não usar com ética os seus conhecimentos e o saudável na interpretação mundana ser um espírito simples que não aprendeu os mais elementares rudimentos do amor. Lembramos a quem defende a teoria da hereditariedade psíquica que basta apenas um fato destoante para pôr à lona toda a teoria mal elaborada. Sócrates, o maior sábio da Grécia, era filho de um simples varredor, de uma casa que vendia estátuas. Péricles gerou dois monstros, Xantipos e Porcos. Machado de Assis era filho de uma lavadeira sem maiores conhecimentos. José do Patrocínio foi filho de uma escrava. Onde a hereditariedade psíquica em três casos? Quer dizer, então, de Michelangelo, aos oito anos considerado completo na arte da pintura? De Pascal? aos treze anos famoso matemático e geômetra? Mozart? aos sete anos compondo óperas? Goethe? aos dez falando vários idiomas? E de Pepito? de Areola? aos quatro anos tocava áreas com maestria sendo estudado exaustivamente por Richer? Lembramos aqui a tolice de Hitler tentando melhorar a raça simplesmente manipulando leis biológicas. Robert Graham ao criar um banco de espermas onde espermatozoides retirados de gênios da ciência prêmios nobre são armazenados e conservados visando gerar crianças superdotadas pobres espíritos às vezes cultos mas insensatos e ingênuos para a verdadeira ciência. O caráter o talento os dons que o espírito apresenta constitui o somatório da sua própria evolução no que se infere as leis inatas as inclinações as ponderações e outros procedimentos podem em alguns casos manifestar-se muito cedo mesmo antes do completo desenvolvimento cerebral físico visto que o cérebro perispiritual se encontra formado e atuante em seus arquivos. não nos reportemos aqui aos casos de crianças e adultos que lembram naturalmente com detalhes minuciosos as reencarnações passadas por esse assunto encontra-se ostensivamente divulgado e comprovado habitando a galeria dos eventos banais nos dias de hoje onde a regressão de memória faz dobrar dos joelhos das doutrinas não reencarnacionistas. No entanto convém lembrar os motivos pelos quais quando encarnados não lembramos de nossas vidas anteriores fato que em última análise constitui prova da bondade divina que nos poupa as amarguras de expor em evidência nossos erros e crimes de outrora se lembrássemos tais desmandos o remorso nos torturaria ou até poderia paralisar nosso esforço de reparação igualmente na presença de um desafeto teríamos dificuldade em perdoá-lo ou reiniciaríamos a contenda agora com perspectiva de vitória em nossa vingança quando o outro inimigo no presente momento nos é subalterno resta lembrar ainda que na presente encarnação poderemos estar assumindo uma situação inferior ou superior à passada no segundo caso abriríamos caminho para que o orgulho se instalasse em nós como verme devorador ainda outros diriam quanto orgulho ontem pedi a favor favores esmolas vendia biscates meu pai emprestou muito dinheiro a ele que nunca pagou no outro caso em situação inferior igualmente fariam referência ao infortunado com sarcástico humor quem diria ontem nadando em ouro e hoje comendo até besouro coisas da maldade humana e não é tudo reencarnarmos às vezes em ambientes cujas companhias não nos são afins imagine saber se estranho em terra estranha distanciado dos seres queridos na dúvida atroz de não saber se os mesmos estão ou não felizes ou que por força de lei kármica a mulher amada ou o filho adorado teve que nascer no lar do inimigo tantas são as desvantagens em saber os eventos passados na encarnação presente que o mundo seria um pandemônio caso isso fosse de possível ocorrência troca de filhos reincidências em vícios antigos volta à rotina anterior dívidas monetárias cobradas da última encarnação heranças requisitadas de séculos passados o rico planejando nascer como filho do seu filho para receber o patrimônio e tão profundos e variados seriam os abusos de Deus em sua sapiência e tudo evita através do esquecimento voltemos agora às perguntas iniciais por que na cidade de Armero enquanto dormiam por que crianças e velhos creio que já sabem a resposta eles mesmos pediram aquela expiação como reparação do mal que fizeram a outrem portanto a si próprios foi o cumprimento da lei kármica distribuindo conforme os meado os que conseguiram safar-se estavam quites com a contabilidade divina pelo menos no que se relaciona ao episódio o que sofreu apenas pequenos danos e que se comprometeu menos no passado Jesus foi de uma clareza inquestionável quando condicionou nossos infortúnios ao erro ou pecado por nós cometido ao promover as suas curas após a aferição perispiritual do doente efetuada ao verificar se o seu karma podia ou não ser liberado em outras palavras se o sofrimento já limpar aquele perispírito das manchas provenientes dos erros praticados Jesus enfatizava vai e não peques mais evidência clara de que a causa primária da doença era o afastamento das leis morais meus amigos foi um capítulo muito interessante que vem evidenciar para aqueles que não querem entender que a reencarnação é uma lei biológica que tudo isso já fez parte de nossos conhecimentos no passado e que as igrejas atuais depois do conselho concílio fizeram por afastar esse conhecimento para manter o ser humano prisioneiro dos seus erros da sua ignorância deixo vocês nesse capítulo agradecendo a companhia e espero a todos no capítulo seguinte